Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo Isso é bem breve, o irmão José falou praticamente tudo o que eu tinha para falar, graças a Deus Mas, acrescentando o que ele falou, falou sobre decisão Todos nós temos que fazer essa decisão de aceitar ou de rejeitar a salvação Houve um homem na Bíblia que ele teve a mesma oportunidade que cada um de vocês, ouvintes, está tendo Um dia o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, esteve perante Pilatos E veja a oportunidade que Pilatos teve, Pilatos teve a maior oportunidade em sua vida Ele esteve diante do Salvador e no meio daquela pressão do povo O povo queria que Jesus fosse crucificado E uma hora Pilatos tentando livrar Jesus porque não via nele pecado algum Porque Jesus Cristo não tinha pecado O Senhor Jesus Cristo foi o justo que morreu, deu a vida pelos pecadores Jesus Cristo foi Deus, foi Deus que se fez homem Deus se fez homem para que nós possamos ser como Ele Nós possamos ter a vida eterna através de Jesus Cristo Nós não temos a salvação por nossos méritos Não é por nossos méritos que somos salvos, mas é pelos méritos de Cristo E em São Mateus 27, no versículo 20 diz Mas os príncipes dos sacerdotes Deixa eu voltar um pouco E estando ele assentado no tribunal, sua mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele Mas os príncipes dos sacerdotes e os ancianos persuadiram a multidão Que pedisse barrabás e matasse Jesus Veja a escolha do povo Pilatos pôs o povo para escolher entre Jesus e barrabás E é a mesma escolha que devemos fazer Escolher entre Deus e o mundo Ninguém pode ficar neutro E também ninguém pode escolher esses dois caminhos Você ou entra pelo caminho estreito, caminho da salvação Ou pelo caminho largo que leva à perdição E respondendo o presidente, disse-lhes Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, barrabás Disse-lhes Pilatos O que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos que seja crucificado Pilatos perguntou, o que farei de Jesus chamado Cristo? E hoje, amado ouvinte Você faça a mesma pergunta O que eu estou fazendo com Jesus chamado Cristo? Jesus está diante de você essa noite Jesus Cristo está Você está tendo a mesma oportunidade que Pilatos teve E ele, Pilatos, teve a escolha errada Rejeitou a salvação Mas, amado ouvinte Nós suplicamos Escolha o caminho da verdade Não há outro caminho Senão Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo não olha para os seus pecados Jesus Cristo Quando o homem se arrepende Ele toma o pecado daquela pessoa E joga no mar do esquecimento Em uma passagem bíblica Quando os discípulos foram Na aldeia de Samaritanos E os Samaritanos não receberam Os discípulos perguntaram a Jesus Mestre Queres que nós mandamos que caia fogo do céu e os consuma? Jesus Cristo disse não Porque o Filho do Homem não veio matar a alma dos homens Mas veio para salvá-las Jesus Cristo Não vem Não nos enviou aqui Para lhes condenar Nem para lhes amedrontar Mas para lhes esclarecer Acerca dessa verdade Acerca da salvação de Deus E Foi dito no programa de rádio Em Atos 2, 38 Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão os seus pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Jesus Cristo Não Vem para destruir as almas dos homens Ele veio para salvá-las Mas Há um tempo Essa porta ainda está sendo oferecida A mão de misericórdia Está sendo oferecida a vocês A porta da salvação está aberta Mas um dia ela se fechará E não haverá mais oportunidade Mas Essa porta ainda está aberta Talvez você pense essa noite Meus pecados são grandes Eu não tenho mais salvação Não tenho mais oportunidade E a prova que você tem oportunidade É que esse culto está sendo Está sendo feito essa noite Este culto É uma oportunidade Que Deus está te dando Para se arrepender mais uma E se entregar a Jesus Cristo Por isso amado ouvinte Nós pedimos Deus está falando com você Essa noite Abre seus corações Para receber essa mensagem Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus os abençoe É só isso amém